Brincadeira? Olha o México chegando, a chance complicou! Gol! Do México! Castilho, número 21! Eles, bola do Cátio, o Rodrigues chega, dá o balão, e o Alex chegou, dividindo com ele. Será que foi o Alex que tocou na bola? Está sendo empurrado pelo jogador mexicano, aí a batida para o gol! Gol! Do México! O Doni ficou olhando! Ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando! Fica a vida do futebol brasileiro! Ele só ficou olhando! Nunca foi goleiro, não sei se dá para ir na bola ou se não dá! Mas não dá para atirar com o olho, né? Nunca vi goleiro tirar a bola com o olho, mas ele olhou, ficou parado, e não tem uma dúvida, foi falha do Doni, ele não tem que ficar esperando, tem que se atirar na bola! Abertura para Gilberto cruzamento, a bola vai entrando, o goleiro volta! Pênalti, Galvão! E o juiz vai marcando o pênalti! Pênalti, Pênalti a favor do Brasil! Deu gol na Copa, o time brasileiro! Autoriza o hábito! Robinho, partiu! Pé direito, bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! Robinho, número 11! Aos 36 minutos do primeiro tempo, quase que o goleirão pegou! Foi no canto certo, a bola passou embaixo dos braços do Bravo! Está aí o Robinho, e pode ser alguma coisa... Essa é sua, bagunelol! Capricha Robinho, tocou por cima! Gol! Aos 38 minutos do segundo tempo, Wagner Lobby tocou de lado, um craque, é craque! Olha só o que o Robinho fez, podia dar uma pancada! Ele viu o goleiro saindo, deu um toquinho na bola, botou por cima do goleiro, saiu por um abraço! Dois para o Brasil, zero para o Chile, agora pode recuar e desfigurar! Partiu, bota na frente, Robinho! Para cima deles, Robinho! Partiu, perna esquerda, bateu! Gol! Golaço! É do Brasil! Robinho para o Brasil, deixou torto de lado o Vargas, soltou a bomba no pé esquerdo, partiu para cima, acreditou dois anos sem fazer de um gol num jogo só e ele faz três! Então vamos mostrar os gestos do Robinho, o embalo da criança, o gesto que nasceu em 94! O segundo tempo de Brasil e Equador! Veio o Brasil, Daniel Alves, na direita, para o Robinho! Passa o pé por cima da bola, é pênalti! E o Hépto Sérgio Pessota dá pênalti para o Brasil, pênalti de Espinosa em cima de Robinho! É a grande chance do Brasil! Robinho, partiu, bateu, é gol! Gol! Gol do Brasil! Robinho de pênalti! 10 do segundo tempo! 1 do segundo tempo! 1 do segundo tempo! Para Wagner Love, deixou passar, Mineiro aceitou, bateu, Carine pegou, olha o gol. Gol do Brasil, Maicon, aos 13 minutos de jogo, é o primeiro gol brasileiro, Maicon. Levantamento na área, Dona de Soca, ela sobrou com o Forlã, bateu, é gol. Gol do Uruguai, Forlã. 21, a camisa dele, o Forlã empata o jogo. O Dona deu um soco nela, ninguém foi na cobertura, o Forlã dominou, bateu com o pé direito empatando o jogo. Maicon, levantamento na área, Júlio Batista desvia. Gol do Brasil. Júlio Batista, no levantamento de Maicon, pela direita, Zago Uruguaia não cortou. Júlio Batista, meu sem jeito, tocou na bola, enganando o Carine. Dois para o Brasil, um para o Uruguai. Tudo pronto para o início do segundo tempo. Bola na esquerda para Rodrigues. Toca na área, Forlã de cabeça, olha o empate, Uruguai, a bola bateu em Doni. Gol do Uruguai. Louco, Abreu. Na jogada de Rodrigues pela esquerda, o desvio de Forlã. Louco, Abreu, fechou as costas de Gilberto. Vem Robinho. Autorizado, bateu, é gol. Gol do Brasil. Forlã bateu, Doni. Partiu, Juan, bateu, é gol. Gol do Brasil. Vem Scott, vem Scott. Autorizado, bateu, é gol do Uruguai. É o primeiro gol uruguaio. Gilberto Silva, caprichou, é gol. Três para o Brasil, um para o Uruguai. Vem Gonçalves, autorizado, o pé direito bateu, é gol do Uruguai. Lá vem Afonso, o pé direito bateu na trave. E perde Afonso. Rodrigues para o gol. Gol do Uruguai. Vem Diego, capricha, Diego, pé direito, é gol do Brasil. Louco, Abreu, Louco, Abreu, caprichou, é gol. Tudo igual em Maracaibo. Lá vem Fernando, vem Fernando, bateu na trave. Perde, Fernando. Garcia bateu na trave. Gilberto, capricha, Gilberto, autorizado, partiu, é gol do Brasil. Autorizado, Lugano, Doni. Pega, Doni, o Brasil está classificado para a final da Copa América. Cinco para o Brasil, quatro para o Uruguai. O toque para a Elano. Olha o lançamento, deslocou muito bem na esquerda. Chegou o Júlio Batista. Ele contra o Ajara, pé direito, bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! Júlio Batista, número 19. Aos quatro minutos do primeiro tempo. Que golaço do Júlio Batista. Recebeu o lançamento do Elano Preciso. Dominou na frente do Ajara. Puxou de lado, pediu licença e mandou a bomba. Aí lá vem o Brasil. Daniel, cruzamento, olha o gol contra. Gol! É do Brasil! Brasil! Aí lá vem o contra, veterano, craque, experiente. Ficou com medo da bola chegar no Wagner Love, meteu o pé esquerdo e fez um golaço. Jogada é boa, Robinho pediu, botou para ele. A chance do terceiro, bateu, cruzado! Gol! É do Brasil! A vibração no banco de reservas do Brasil bateu, cruzado, bateu certinho. Bateu como atacante. Olha a enfiada de bola do Wagner. Ele esperou a hora certa do Daniel para não entrar em pedido. Três para o Brasil, zero para a Argentina. Obrigado. Obrigado.